Nós vamos agora exibir outros trechos das gravações de telefonemas do ex-presidente Lula para diversos interlocutores e muitos são ministros. Numa dessas ligações, o ex-presidente Lula pede ao ministro da Fazenda Nelson Barbosa que acompanhe o trabalho da polícia e da Receita Federal no Instituto Lula. Toda a questão da corrupção se concentrou em uma afirmação de que o PT era o responsável. Então iniciou-se uma grande guerra de desgaste moral e intelectual contra o PTismo. Ao ponto também de utilizar imagens como se fosse uma ditadura. Somos a Venezuela! Mas não tínhamos nada do ponto de vista da legalidade interna. O PT mantiveu todo o respeito das reglas. Todos os juízes da Suprema Corte, tudo isso foi nomeado por Lula sem uma pressão ideológica. Impressionante como se fosse usar isso, gerando um rechazo, digamos assim, um argumento para identificar como que o PT fosse o responsável por a corrupção. Quando a corrupção é algo endêmico neste país, desde que os portugueses chegaram aqui, já a corrupção estava instalada. Ou seja, as formas de negociação e de concessão, de uso de terra e de benefícios aos colonizadores, já incluíam sempre a corrupção. E isso continuou com a República e com todos os governos. Não houve nenhum governo que não tenha corrupção no interior. Nós começamos essa edição do Jornal da Record com a condenação do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A decisão foi unânime. Três votos a zero. Olá, 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 olá! Seja bem-vindo à Pedra do Sal, reduto do samba, reduto do Partido Alto, do samba de raiz. Se quiser chegar, venha vindo. Venha conhecer um pouco da história e da cultura do Rio de Janeiro. Grande o salvo. Os desembargadores da oitava turma do tribunal aumentaram para 12 anos e um mês de prisão a pena do ex-presidente. O Lula está preso. Injusto, assim, eu acho que se fosse para prender, tinha que prender todos eles que roubam. Não só ele, né? Vamos dizer assim. Porque cada um... Vamos dizer... Lá dentro, vamos dizer assim, né? A maioria está envolvida. Então se é para prender quem rouba, que prenda todo mundo, não só ele. O Pedro do Sal é um encontro de tradições. um encontro de povo, de Deus. Onde as pessoas se encontram para conversar afiado, beber uma cerveja, comer um churrasquinho de versal. Pura alegria. Pedra do Sal, resumindo, alegria. Quero ver vocês ir lá me filmar lá na frente, tá? Eu fazendo caipirinha. Parofa, meu amor. Eu ia falar até um palavrão, cara. Mas está difícil. Se o Bolsonaro entrar, não. Não tem. O Brasil está uma merda mesmo. O negócio é piorar. Mais demais. O negócio vai indo mais ou menos. Tem eleição, entendeu? Tem eleição. Mas aí a gente vai votar no presidente e vamos ver como é que vai ficar. Se vai melhorar ou vai ficar mais. No momento está razoável. Para mim, para mim é o Haddad. Não, o Lula não. Eu quero o governo que vai vir agora. Eu quero o presidente ali agora. O Bolsonaro, assim, ele tem umas propostas até boas, mas tudo que é de extrema, eu penso assim, em minha opinião, tudo que é de extrema não vai ser bom. Ainda mais para um cara que quer ser presidente do Brasil, ser extremista do jeito que ele é, levar tudo a ferro e fogo, eu acho que não vai ser muito legal para o Brasil. Se a gente pensa em democracia, ele como extremista, eu acho que não vai dar certo. Rio de Janeiro é uma grande favela, velho. É uma grande favela, cercada por favela, e onde no meio tem uma cidade. Então respeitem quem vem de cima. O samba vem de cima. Respeite o sambista. Porque o Rio de Janeiro todo é samba, velho. Não é outro ritmo. É chorinho, é samba, é raiz. É isso aí, ó. Se eu canto em toda a minha vida e vejo o que diz, Onde você posso afirmar sobre a minha vida...